Tô aqui com a Sereninha, com o Miguel, e nós vamos fazer uma surpresa pra Anai. Miguel, a Anai saiu, foi pra academia, depois ela vai pro Braz. Vai demorar um pouco pra ela chegar. O quarto da Mavi, tá faltando o papel de parede, tá faltando algumas coisas. Eu vou aproveitar que ela saiu, e nós vamos fazer essa surpresa pra ela. Aí vai ser bom, hein? Quero ver a reação dela quando ela chegar e ver o quartinho pronto, com papel de parede. Gente, é um espetáculo. Eu tô aqui, ó, vem cá, já chegaram aqui já, ó, com os meus amigos Michele e Douglas. Olá, sim, tá? Obrigado, hein, obrigado, Michele. Pra gente, esse negócio tava marcado pra novembro, então vai surpreender ela. Como que será que ela vai cair? Ó, que lindo. Então ela não tá esperando, Miguelzinho? Rapaz, ela já tá esperando lá pra novembro, né? Ela tá tão ansiosa que ela mesma grudou aqui a zipinha, começou a pintar, depois ela vai passar uma segunda mão de tia. Então, ela tá muito ansiosa pra ver. Então agora o trabalho é com vocês. Vamos embora. Os caras são especialistas aqui. O Douglas mexe quanto tempo? Já conheço, Douglas? Quinze anos. Quinze anos? Quinze anos. E deixa eu te tirar uma dúvida. Muita gente sabe que essa casa não é nossa, é alugada. E a gente tava até com medo, Michele, de fazer aqui e perder tudo. Certo. O papel de parede, caso a gente saia na justiça, que a gente tá processando o cara... Justiça do Brasil é lenta, mas vamos supor que sai mês que vem a casa. Se Deus quiser, né? Eu consigo aproveitar? Esse aqui é um papel personalizado. Você vê que ele é um material bem grosso. Então, saiu lá, resolveu, saiu sua casa, a gente consegue vir remover esse papel sem danificar e instalar na sua casa nova de novo. Então eu não botei esse gasto duas vezes. Não vai ter prejuízo. Graças a Deus. E prejuízo eu já tive muito, eu não posso ter mais prejuízo. Então, amor, vamos pra cima. Então, qualquer coisa eu te trago de volta aqui pra você tirar os paféis e colocar na outra casa. Beleza. Olha que linda, cara. Já muda a perspectiva do quarto, né? Uma parede branca fica tão sem graça, né? Fica tão sem graça. É verdade. E se eu tivesse um quarto de um menino aqui, vocês conseguiriam fazer um homem de ferro? Qualquer coisa, Gil? O que o cliente quiser gostar, tiver uma foto de alguma coisa especial, a gente consegue transformar essa foto e o papel de parede. Olha, só totalmente personalizado, 100%. Só precisa da imagem em boa qualidade. Certo. E aí a gente transforma. O resto é com nós. Show. Cara, olha que lindo que tá ficando. Já fez por cima da porta. E isso daqui que você vai passando é pra não criar bolha. Que nem aqui. Aqui tem um pouquinho. Aí você vai passando. Aí a gente vai passando a espátula pra tirar todo o excesso de cola e bolha, né? E esse raio laser verde que você colocou aqui em casa aqui, pra que serve? Esse laser é o plumo. Então assim, a gente usa o laser porque as paredes sempre são tortas. Sim. Padrão. Não é retina. Não é retina, não. Sempre é torta. Então aqui a gente usa o laser que é pra poder bater certinho os desenhos e o papel não cair. Não acontecer de ficar faltando papel ou em cima ou embaixo. Essa é a importância de contratar profissionais pra fazer o serviço, pessoal. Porque se eu mesmo vou fazer isso, eu já tremo. Então assim, o papel ia começar aqui, ia começar a desnivelar. Não veio na parede. Não veio na parede. Então é isso aí, ó. A importância pra ficar bem bonitão, pessoal. Olha isso. A diferença já tá acontecendo. Michelle, olha só que lindo que tá ficando, hein? Acho que a Nair vai ter uma grande surpresa. Vai, com certeza. Só essa parede por enquanto e agora aqui o Douglas tá fazendo a outra já, que é um papel de parede diferente, né? Mais discreto esse. A intenção da gente colocar aquele mais bonito é quando a pessoa entrar aqui no quarto, né? Já ter aquele boom, né? Já ver aqui. Aqui vai o berço, né? Onde vai ficar a parte da decoração. E deixa eu te perguntar aqui sobre essa cola. Ela tem cheiro? Ela mancha a parede? Vai estragar minha parede ou não? Não. É uma cola base de água, não tem cheiro e não mancha. E quanto tempo demora pra secar? 48 horas, dois dias. Dois dias não pode mexer na parede? É, o pessoal costuma querer passar a mão, fica algumas bolinhas também. O pessoal tem o costume de passar a mão, não pode passar a mão. Não pode passar a mão, só aguardar secar. Que ele já sai as bolhas tudo, né? Sai tudo sozinho. Selena, não gosta de vir aqui participar? Já tem dois dias. E aqui o nosso amigo tá fazendo também a cortina, né? Sim, iniciou a cortina, exatamente. A cortina também é rosinha pra manter a ideia do projeto. No franzido. Então a gente já vai fazer o papel de parede e a cortina. A Nair vai tomar um susto quando chegar, com certeza. Ah, com certeza. Né, Selena? A Nair chegou, já tá pronto. Ai, meu Deus. Calma que você vai ter uma surpresa. Miguelzinho, abre a porta aí pra Nair. Abra a porta, vou mostrar aqui primeiro. Entra aí. Não, eu tenho que ir primeiro. Calma, que eu tô dando 360 aqui. Calma. Vai ter alguma coisa aqui. Calma. O que você acha que é? Eu não sei, amor. O que você comprou? Surpresa. Olha que linda. Meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Era só pra novembro, mas agora a gente conseguiu adiantar. Como vocês conseguiram fazer isso? Aqui, ó. Cadê? Quem tornou isso possível? Vem cá, cadê, Douglas? Lindo, hein? Olha aqui, ó. Aqui que eu tô dando possível. Nossa, ficou incrível. E aí, você tá? Muito. Parabéns. O trabalho de vocês é impecável. Ficou top, hein? A cortina, que linda. A cortina tá perfeita. Perfeita. A cor ficou perfeita. Tudo com a serencha. Tudo com a serencha, não, tudo. E o detalhezinho de prender a cortina aqui também, ó. Lindo, né? Aqui ainda falta o ripadinho, que você vai terminar. É, você tem que terminar de puxar a tomada ali, ó. E vai dar uma segunda mão de tinta aí em tudo. Também. Mais o papel de prender. Mas tava tudo dentro do prazo, né? Porque era só pra mês que vem isso aqui. Sim. Gente, o mês ficou incrível, incrível, incrível mesmo. Esse detalhe aqui de galho é muito lindo aqui em cima. Gente, eu vou deixar aqui o Instagram do Douglas, da Michelle. Obrigado, viu? Tendo carinho. Obrigado, Michelle. Vai tá aqui. Tem cada coisa linda lá no Instagram deles? É o papel de paredes só ou não? Não, são várias faixas. Nem parece, né? Nem parece. Parece que é tudo uma coisa só, né? Parece que é uma coisa só. A gente monta na hora, monta na hora o desenho. Cara, eu vi um do Homem-Aranha lá, que quando eu tiver meu estúdio, ele vai ter que fazer igualzinho. O Homem-Aranha e o Capitão... É o Capitão, não é? Não. O Homem de Ferro. O Homem de Ferro. É os dois, assim. É os Vingadores. Sensacional, gente. Faz tanto pra quarto de criança, pra tudo, né? Tudo. Pra casa, pra banheiro. Pra casa, apartamento, tudo. O que precisar, o homem desenrola. Pra chamar, gente. E aí, tá feliz? Tá aprovado? Super aprovado. Perfeito. Ficou perfeito, 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 perfeito. A cor é perfeita. Os detalhes estão perfeitos. Não dá pra ver emendas. Você acha que é tipo uma parede só mesmo. Não tem? Porque nem secou ainda, hein? Nem secou. 48 horas pra secar, né? Ainda tá no processo de secar, gente. 48 horas. Então, depois a gente vai mostrar pra vocês o quartinho já com tudo. E, se vocês quiserem, tá aqui embaixo o contato dele, tá? Vai lá. Vê os trabalhos deles, que são muito bons. E tem lá os orçamentos. Fala que vem através de mim, que ele vai dar um desconto. Opa, certeza. Tchau pessoal, valeu. Valeu. Vocês vão ver o contato.